e fala pessoal tudo bem com vocês bem-vindos a mais um vídeo do canal tá hoje eu vou ensinar vocês a deixar sua o seu wi-fi muito mais rápido tá é claro que esse é uma das configurações tem que fazer né tem que levar em consideração que você tem que também fazer algumas configurações no modem né mas isso já vai ajudar e muito a sua internet a ficar rodar 100% às vezes ela tá rodando mal né e ela vai começar a rodar bem então pessoal antes de mais nada aí não se esqueça de se inscrever no canal deixar o seu like ativar as notificações para ajudar o canal a crescer tá bom então vamos lá para o vídeo pessoal então aqui eu tô na minha tela inicial tá o que que eu vou tá fazendo aqui nesse momento e você também vai tá fazendo aí no seu celular é o meu Android é o último Android a última versão que tem agora que é o Android pai e alguma coisa assim e pode ser que no teu Android ele seja o Android a versão anterior né então ele muda um pouquinho mas eu vou te mostrar aqui como que acontece então você já conectado na sua rede wi-fi você vai abaixar a tela aqui ó tá você vai clicar aqui na sua rede tá não ligue o que tá o nome da minha rede aqui é porque isso espanta muito esse pessoal que às vezes quer pegar a senha aí acaba não conseguindo tá então aqui pessoal eu tô aqui na minha rede tá o meu Android como é o último eu só vou clicar em cima ele já vai entrar nessas configurações aqui pode ser que o teu você tenha que clicar e segurar o dedo em cima da tela para ele poder aparecer as opções avançadas aí você vai chegar nessa tela aqui tá então pessoal aqui ó essa tela aqui então o que que você tem que fazer você vem aqui em avançado tá aí eu já eu já fiz a minha configuração mas o teu vai aparecer desse do jeito que tá aqui agora é definições ip dhcp proxy nenhum e rede limitada detectar automaticamente você vai clicar aqui em dhcp ele com em cima você vai apertar estático tá aí tem endereço ip gateway comprimento prefixo de rede deixa tudo do jeito que tá aqui no dns você pode colocar o teu vai estar todo zerado né eu como eu já prefixei aqui ele já tá salvo você pode deixar o dns 8.8.8.8.8.8.8.8.4.4 esse é o dns do google tá dns padrão que todo mundo já conhece tá se você quiser deixar também deixar o esse outro dns eu vou estar deixando aqui para vocês é um ponto um ponto um ponto um ponto um e o dns secundário é o um ponto um ponto zero um ponto um tá esse seria um outro dns também se você quiser trocar e mais os dns você pode pegar e e o dns que for melhor para você que funcionar melhor você pode até fazer os testes aí né fazer uma pesquisa na internet dos dns que tem disponíveis e fazer essa configuração aqui colocar no dns 1 e dns 2 tá o de sua preferência que roda melhor esse meu aqui já roda super perfeitamente então eu vou deixar esse aqui mesmo aí aqui no proxy você não mexe tá e rede limitada também não mexe tá então as únicas coisas que você vai fazer esse aqui aí você vem aqui em salvar tá e daí ali ele já vai dar como aqui ó já está agora atualizado aqui o ip estático né aí o endereço ip tal 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 dns 1 dns 2 se você ver que esse dns não funcionou não ficou legal vai testando outros dns até o dns ficar bom e tá bom pessoal essa dica aí espero ter ajudado se inscreva no canal ativa o sininho e até o próximo vídeo valeu